Amigos, fiéis nesta comunidade, a inteligência de uma pessoa é caracterizada pela capacidade de resolver os seus problemas e de entender as coisas. Todo aquele que resolve os seus problemas, entende e mantém as coisas, é inteligente. Portanto, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui são pessoas inteligentes, capazes de compreender e resolver aquilo que está na sua luta de arma. Gostaria muito de fazer alguns esclarecimentos acerca daquilo que hoje toma todo o Brasil com a mesma promoção e entusiasmo que toma essa nossa comunidade hoje. A festa de Maria e o fascínio que nos causa a presença da imagem da Santa Mãe no meio do seu povo. Gostaria muito de que a comunidade compreendesse que há um momento em que a defesa da festa vai necessária. E por tantas vezes, somos acusados de adorar os nossos ídolos e arrastar para nossas casas com uma imensidão de estátuas que, para muitos, não significam absolutamente nada. Mas, para nós, cristãos, católicos, devemos fazer valer a força da nossa terra. A imagem da Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, a imagem de por si só, nunca...